O final do primeiro tempo, né? Grande jogo, como era esperado, Palmeiras e... e compadre, né? Palmeiras e compadre já decidiram o campeonato que está trabalhando em 2007 acho que você jogava na equipe do Palmeiras na época, né? Grande jogo, que eu lembro como hoje parecia o final do Pernambucano e hoje não está sendo diferente, mais um grande jogo você como sempre aí, deixando sua marca, Júnior fala um pouquinho aí do primeiro tempo, né? Dessa estreia difícil, né? Quando duas grandes equipes, com certeza e você como sempre aí, marcando aí dois gols mostrando que continua com a... como é que eu posso dizer? Como o artilheiro que sempre foi aqui em todos os campeonatos e disputou, Júnior Boa noite Boa noite Primeiramente, boa noite aos telespectadores da TV Claresta Primeiro, quero parabenizar Naldinho por essa iniciativa de dar continuidade à Copa dos Campeões de Petrolânia pra mim, uma das melhores competições amadoras da região Parabéns ao Naldinho, a toda a sua comissão as pessoas que ajudam ele aí Falando de Copa dos Campeões Compare, Palmeiras Palmeiras, Compare é sempre um jogão E a gente está tendo uma oportunidade de novo de se enfrentar em mais um jogo pela Copa dos Campeões E é sempre isso, é sempre um jogo bom para jogar Eu acho que as duas equipes sentiu um pouquinho a estreia A grama não está tão boa Prejudica um pouco Mas, com o Copa dos Campeões e Palmeiras é sempre um jogão Feliz, feliz pelo primeiro tempo A gente sair vencendo o jogo 2x1, feliz pelos dois gols Mas, a gente... Palmeiras tem que se agrupar mais um pouquinho No meio de campo do campo para estar com o ano de conta do jogo A gente tem que conversar agora no intervalo para a gente mudar isso Para que no segundo tempo a gente volte com mais atenção agrupar mais o meio de campo da gente Para que a gente possa fazer mais gols e sair com essa coisa de vida É verdade, você é um cara que realmente tem a leitura realmente do jogo como a gente faz gols e realmente entende o que está falando Isso mesmo Mas, com o Copa e Palmeiras não podia ser diferente de um grande jogo E estreia sempre é complicado Com certeza É difícil por dois O problema é que aqui não pode perder que é um campeonato de tiro curto, né? Com certeza E tem que buscar sempre o resultado positivo que é difícil classificar, né? Com certeza Como é um campeonato curto então cada jogo é uma decisão Então as equipes têm que estar decididas a vencer o jogo Eu acho que tanto o Copa e o Copa quanto o Palmeiras entraram a fim de ganhar o jogo Está um jogo aberto Está um jogo lá e cá Acho que quem errar menos é quem vai sair com o resultado positivo Valeu, valeu Júnior Vai descansar Um abraço a todos aí Valeu, parabéns aí pelos gols Bom, primeiramente É uma alegria Está tendo a participação sua aqui com a gente Acompanha esse grande jogo Compare Palmeiras aqui na Copa dos Campeões Você que faz um trabalho Como eu sempre falo Digo de parabéns, Antônio Porque eu sei da dificuldade, cara E você trabalha só É aquele negócio O cara bate o escanteio e corre para a área para caducear Mas faz com muito amor E você está de parabéns todo o seu trabalho aí junto com a TV Camarote junto com o trabalho que você faz também no blog que está sendo muito bem aproveitado por todos nós Então, parabéns mesmo, cara Você sabe da minha admiração por você E eu queria que você gostasse falar, como eu falei do jogo, né? Nesse primeiro tempo aqui na cidade de Petrolândia Primeiramente, é uma honra, Ronaldo Obrigado pelos elogios Graças a vocês Graças à TV Flareste que eu comecei também esse trabalho Vocês são a minha inspiração Para dizer que vocês é a TV mãe da TV Camarote Uma honra estar trabalhando com vocês Em relação ao jogo Um jogo bem disputado Dois equipes em todo momento buscando um gol E os três gols que saíram das duas equipes foram dos dois craques dos times Os dois homens gols Os dois homens de referência Dois gols de Juninho Barragão pelo Palmeiras E um gol de Cirilo pelo Compari Então, um ótimo jogo Três gols Só tem a ganhar Quem vier assistir O torcedor que está ali assistindo Então, um torcedor No segundo tempo Novamente, saiu mais gols E um torcedor grita E comemora Cada um da sua equipe É isso que eu tinha para falar É um grande jogo Uma grande competição São as equipes campeões desses sete municípios Desses sete municípios Que compõem o sertão de Itaparica E agora está se enfrentando A equipe campeã Do município de Itacaratu Equipe da Terra da Rede O Palmeiras É o campeão Comparo Do município de Floresta Terra Luz de Tamarino É uma cidade Eu já morei lá por três anos Eu tenho um grande carinho Então, só tem a ganhar A competição E os jogadores Participar aqui E a torcida Valeu, Tony Valeu e parabéns Pelo trabalho que você tem feito Eu acho que esses atletas aí Principalmente aí do Palmeiras Que acho que a Mauri Você conhece O trabalho que você faz Lá em Itacaratu Lá em Itatobá Que eles estão sendo mostrados Para o mundo Não é para Petrolândia Não é para Floresta Não é para Itatobá É para o mundo Através desse grande trabalho Que você tem feito aí Junto à TV Camarote Então, continue assim É que você com certeza Vai vencer Você já é um vencedor Valeu, Tony Obrigado aí Tamo junto Tamo aqui agora Com esse grande artilheiro Já falei com o artilheiro Do outro lado E agora com o Cirilo também Fez um golaço Não é Cirilo? Parabéns aí Pelo lindo gol Na cobrança de escanteio Júnior Caveira Pegou de primeira Sem chance aí Para o goleiro Da equipe do Palmeiras Uma pena Que logo em seguida Mais uma vez Deram vacilo E poderia ter saído De empate Esse primeiro tempo Está perdendo Para o 2x1 Mas não tem nada perdido A estreia Como estive conversando Com o Júnior Barrocão E ele tem visto Que o compário Tem tomado contra O meio do campo O que fazer Cirilo Para empatar esse jogo E quem sabe Buscar a vitória Verdade O time Uma briga Para fazer um gol E tomou um gol Ali Fácil Mas Tenho certeza Que o nosso equipe Vai entrar Com atenção Tocando mais a bola Aproveitando o espaço Para chegar Naturalmente No gol E falando do gol Foi um gol bolido Foi assim Foi Foi bonito Porque assim A gente sabe Que é difícil Porque foi um escanteio Batido forte Passou por cima De todo mundo Porque é para acertar Um chute daquele Só craque Como você mesmo É verdade Mas assim É o O importante É não se abater Tem 45 minutos Para buscar o empate Quem sabe A virada Porque não tem nada perdido Com certeza A gente vai estar bem concentrado Para aproveitar As oportunidades que tiver E matar os outros Valeu Obrigado